Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Bom, depois de uma infinidade de vídeos aqui no canal falando sobre faculdade, engenharia de computação, sobre engenharia, e dando várias dicas pra vocês sobre o curso e até mostrando o meu dia-a-dia no curso, eu achei que esse assunto já tinha, sei lá, saturado por aqui. E achei que ia ficar demais ficar falando sobre isso o tempo todo, mas aparentemente vocês nunca se cansam desse assunto, né? Eu sei que já tá no finalzinho do ano e eu sei que muitos de vocês vão entrar na faculdade no ano que vem e estão muito ansiosos e muito inseguros sobre esse novo momento, essa nova fase. E eu acredito que seja esse o motivo de vocês estarem, tipo, bombardeando todos os lugares, todos os vídeos das minhas redes sociais perguntando sobre engenharia de computação, engenharia e como se dá bem no curso, o que eu tenho que saber antes de entrar no curso. Então, aqui estou eu, novamente, mais uma vez, para fazer mais um vídeo sobre engenharia de computação. Quem me convidou para compartilhar com vocês aí um pouco mais sobre o curso de engenharia de computação e como se preparar para entrar no curso de engenharia de computação foi a Fornel Eletrônicos. A Fornel Eletrônicos é uma loja online de componentes eletrônicos. Eu vou deixar o link da Fornel aqui embaixo para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre eles. E é claro que na descrição do vídeo também tem um cupom de desconto para vocês utilizarem lá na Fornel. Acho que se tu quiser saber bem sobre o curso, tu pode assistir os trilhões de vídeos que tem aqui no canal, mas, mesmo cansada de falar sobre esse assunto, estarei aqui hoje fazendo mais uma vez um vídeo falando sobre engenharia de computação. Talvez esse vídeo fique um pouco repetitivo porque eu já falo bastante sobre esse assunto aqui no canal, mas agora, como formada em engenharia de computação, já vai fazer quase um ano que eu sou uma engenheira, né? Cada dia que passa, a minha mente muda um pouquinho e a percepção sobre o curso muda também. Porque agora eu estou vivendo uma fase diferente do que eu estava vivendo antes, né? Eu acho que tem muito vídeo aqui mostrando a minha realidade, a minha vida como estudante, mas como engenheira e a minha visão sobre o curso agora como engenheira modificou um pouco sim. Acho que ainda vale a pena falar sobre esse assunto, por mais que eu acho que eu já tenha falado tanto sobre isso que eu estou até cansada de falar sobre isso, mas vamos lá para mais um vídeo, então, falando sobre engenharia de computação. A maior preocupação que vocês expressam aqui nos comentários é sobre antes de entrar no curso. Então, tem muita gente que está aí no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio descobrindo, tentando descobrir o que vai fazer de graduação, né? O que vai cursar na faculdade. E eu entendo que escolher um curso não é um negócio fácil, mas eu acho que também tu tem que desencanar um pouco de que tu vai fazer a escolha perfeita, porque, na verdade, isso é sorte, cara. É sorte mesmo, porque tu nunca experimentou aquele curso de fato. Então, como é que tu vai saber se é realmente isso que tu quer? E eu sei que é chato fazer uma escolha que depois a gente não gosta muito, mas, infelizmente, tu vai ter muito mais chance de errar do que acertar. Muita gente pergunta se precisa ter algum conhecimento prévio antes de cursar engenharia de computação. Eu vou contar sobre o meu caso e a minha experiência, porque eu não tenho como falar de uma experiência que eu não tive. Eu não sabia programar. Na verdade, eu não sabia direito o que era programação. Na parte de circuitos eletrônicos, eletrônica, entender a lógica de circuito, eu sabia só aquele basicão que a gente meio que aprende no ensino médio e também um pouquinho por eu já ter experimentado construir alguns pequenos circuitos. Conhecimentos técnicos sobre circuitos eu não sabia muito, só mesmo o que tinha ali no ensino médio e é isso aí. Então, eu considero que eu entrei no curso muito despreparada. Sobre aquele mundo, eu não sabia nada. Eu não tinha me preparado para entrar ali. Eu não tinha feito um curso técnico antes de entrar na faculdade e os conhecimentos que eu tinha eram bem pequenos, assim. Nada muito técnico, mas experimentando. E na parte de programação, eu não sabia nada. Nada, nada, nada. Tipo, quando eu digo nada, gente, vocês têm que acreditar que é nada mesmo. Assim, se tu sabe o mínimo, o mínimo, o mínimo de programação. Do tipo, se tu sabe que existem várias linguagens de programação, uau, tu já tá sabendo mais do que eu sabia. Tu já tá em um nível acima do que eu tava, assim, tipo, anos-luz à minha frente, tá? Então, se é necessário saber alguma coisa antes de entrar na faculdade, pela minha experiência, eu digo para vocês que não. Não é necessário. Não é necessário saber sobre circuitos eletrônicos, não é necessário ser um gênio da álgebra, do cálculo, da física, porque o trabalho da faculdade, pelo menos é isso que eu entendo, é te introduzir a esses conceitos, né? É ir te ensinando e te familiarizando com esse mundo. Então, se tu não sabe alguma coisa, tu não precisa ficar ansioso por causa disso. E sim, quando tu entrar no teu primeiro dia de aula, e tu conhecer os teus colegas de faculdade, tu vai perceber que muita gente já conhece isso. E eu acho que não é saudável e nem legal essa comparação de, tipo, Pô, o cara lá já sabe tudo, eu não sei nada, quer dizer que eu tô muito atrás, quer dizer que eu vou, sei lá, não vou conseguir. Porque dá tempo sim, e é possível conseguir conquistar esses conhecimentos durante a graduação. Até mesmo porque é isso que a graduação vai te dar. Talvez por um lado também bem positivo, eu entrei na graduação sem nenhum vício ruim. Porque acaba acontecendo, quando a gente estuda as coisas um pouco por nossa conta, e tipo, fuçando na internet, aprendendo aqui ou ali, a gente acaba, sem querer, pegando alguns vícios um pouco ruins. Às vezes fazendo as coisas de um jeito meio gambiarra. Pode sim acontecer, e tem muito conteúdo bom sim na internet. E eu gosto muito de aprender coisas na internet. Mas às vezes acontece de que por uma infelicidade aí do destino, a gente acaba aprendendo e pegando alguns vícios de como fazer algumas coisas. Por conta de que quando tu não conhece um conteúdo, como é que tu vai filtrar qual que é o conteúdo, e qual que é a técnica boa e a técnica ruim de se utilizar, sabe? Tu não tem como fazer esse julgamento porque tu tá aprendendo. E na graduação os professores, eles têm essa responsabilidade de te passar sempre as melhores técnicas, os melhores caminhos, e essa coisa toda aí. Então eu sinto que eu aprendi todas essas coisas por um caminho bem consistente, por conta de entrar nesse mundo já direto na graduação. E eu percebo sim que foi uma dificuldade para os meus colegas que já conheciam alguma coisa se livrar um pouquinho de alguns vícios ruins. Mas vamos supor que mesmo assim tu quer estar mais preparado. Tu quer entrar na graduação já conhecendo um pouquinho, porque tu tem tempo, porque tu se interessa, porque tu quer. Enfim, foi algo que eu não fiz, mas eu acho muito interessante. Acho que se eu voltasse no tempo, talvez eu explorasse um pouquinho esses conhecimentos sim antes de entrar na graduação. Então assim, que dicas que eu posso dar de preparação para pessoas que aí estão quase entrando no curso de Engenharia de Computação e que querem se sentir mais preparadas? Bom, primeiro falando um pouco de programação. Eu acho que a matéria de programação é uma das mais complicadas, principalmente para quem nunca viu programação. Eu sofri bastante no início porque era tudo muito novo para mim. Então eu entrei já meio que tendo que me adaptar com todos aqueles termos. Uma boa dica que eu posso dar para vocês é fazer algum curso online de programação. Eu acho que tem vários super legais na internet, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um curso que eu confio, tá gente? Foi um professor, muito amigo meu, o professor Eliezer, que construiu esse curso. E eu confio muito no trabalho dele. E o conjunto de aulas que ele preparou é realmente muito bom. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser ter esse primeiro contato com programação. Ele ensina programação para quem nunca viu programação na vida. Então se tu já conhece sobre programação, se tu já programa, talvez esse não seja o curso ideal para ti. Mas se tu quer aprender programação do zero, esse daqui para mim é a melhor opção. Prestem atenção porque eu estou dando essa dica de coração, tá? Eu não estou sendo patrocinada nem pelo site lá onde ele desenvolveu as videoaulas, nem por ele. É porque de verdade eu conheço o trabalho do professor Eliezer. Eu confio 100%. Eu tenho certeza que se tu for lá e assinar esse curso, tu com certeza vai aprender a programar. Agora, se tu quer misturar um pouquinho de eletrônica, um pouquinho de programação, mexer aí com os componentes eletrônicos, mexer com microcontroladores, a plataforma que eu mais indico, né, de vocês começarem a desenvolver é no Arduino. É adquirir um Arduino, alguns componentes eletrônicos, alguns módulozinhos, e começar a explorar mesmo. Começar a tentar montar circuitinhos, montar algumas coisas que vocês têm em mente aí. E as possibilidades de construção com o Arduino, elas são inúmeras. E eu sei que pra quem está começando é muito abstrato isso, né, pegar um negócio e pensar assim, pô, o que eu vou construir? Se eu nem sei o que construir com isso daqui. Eu recomendo vocês assistirem a série Eletrônica para Nubes aqui do canal. Mas não só aqui, né, gente. Existem vários outros canais no YouTube e fóruns na internet mostrando como trabalhar com o Arduino. Eu recomendo começar por essa plaquinha por ter muita informação na internet. O Manual do Mundo já fez uma série incrível chamada Manual Maker, mostrando como mexer com o Arduino. Tem o canal Brincando com Ideias, que é sensacional, tem muitas videoaulas. Inclusive, eles também têm um curso para ensinar a mexer com o Arduino. E para encontrar os componentes eletrônicos é bem fácil, né, gente. O patrocinador aqui do canal, a Fornel Eletrônicos, tem tudo lá para vocês. Então olha só que beleza. Vocês podem adquirir o Arduino de vocês lá na Fornel. Tem um cupom de desconto aqui na descrição do vídeo. E ainda vocês estarão adquirindo o Arduino de vocês no patrocinador aqui do canal. E isso vai ser muito legal, porque a Fornel Eletrônicos é real, um parceiro aqui do canal. Eles patrocinaram quase todos os vídeos lá do Eletrônica para Nubes. E eles sempre me incentivam a trazer cada vez mais informações aqui para vocês. Então vamos combinar o seguinte. Além de deixar o gostei nesse vídeo e compartilhar com os amiguinhos de vocês, que estão aí indecisos sobre a graduação e tentando aí se preparar para engenharia de computação, vocês também podem deixar aqui nos comentários perguntas sobre o curso, tá? E daí eu vou gravar um vídeo, que faz muito tempo que eu não gravo vídeo sobre perguntas aqui no canal, para responder então as maiores dúvidas de vocês. Não esqueçam também de deixar um joinha nos comentários que vocês acharam interessantes. Porque daí eu sei quais são as perguntas que o pessoal está mais querendo ouvir a resposta. Por mais que eu ache que esse assunto, falar sobre engenharia de computação, já esteja meio batido aqui no canal, se vocês querem ouvir, se vocês ainda têm dúvidas sobre isso, então vamos conversar um pouco mais sobre isso, ok? O que eu puder fazer e as dúvidas que eu puder tirar, para incentivar vocês a evoluírem aí na carreira de vocês, a procurarem novos conhecimentos, a continuarem estudando, eu sempre vou fazer e com muito carinho. Então é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau!